Uma pausa no programa, vamos falar com você telespectador e internauta. Está curtindo a programação e quer rever os vídeos e fazer um ótimo negócio? Pode acessar agora mesmo o penceauto.com.br. Não deixe de conferir os nossos bastidores através do Facebook. Pode curtir a nossa fanpage, tem campanha preparadinha para você. Não fique fora dessa, também estamos no WhatsApp. Está a fim de receber imagens? Faça contato nas nossas lojas. Também quer conversar com a nossa equipe de produção? Ligue agora, 15-3202-3145. Esse é o telefone da realização do sonho do carro novo aí na sua garagem. Não se esqueça, programa Pense Auto a cada minuto, uma nova emoção.